Olá pessoal, estamos aqui em mais uma receita Nosso canal no YouTube, canal do Chef Zeca O que é que vamos fazer hoje? Camarão catupiry, ao molho de catupiry gratinado Fica super delicioso, recomendo! Vamos lá, vou começar temperando o camarão Um pouco de suco de limão, pouca coisa Eu tenho dois dentes de alho, vou colocar um pouco aqui Pimenta branca, pimenta do reino branca E sal Vamos deixar aqui pegando esse tempero E vamos começar na panela aqui, dar uma esquentada na panela Vamos começar duas colheres de sopa de azeite, aproximadamente A panela já está quente Por enquanto a gente começa no fogo alto Uma cebola média Vamos deixar aqui essa cebola por aproximadamente uns dois minutos Para depois a gente entrar com o alho Se a gente entrar com o alho agora, vai queimar o alho e a cebola não chega no ponto que eu quero Pessoal, está assistindo a nossa receita aqui Se não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal Acione o sininho para receber as notificações das próximas receitas E não esqueça de no final do vídeo, gostando da receita, dê o seu like Está aqui quase chegando no ponto que eu quero Quando ela começar a dourar, eu vou entrar com o alho Lembrando que se você gosta de frutos do mar A gente tem uma playlist só sobre frutos do mar no nosso canal Dois minutos Vou entrar agora com o alho Já posso entrar agora com os camarões Lembrando que a lista completa dos ingredientes Tem aqui na descrição abaixo Pessoal, mais uma colher de sopa de azeite A gente agora já pode colocar um pouco mais de pimenta Um pouco mais de sal Vamos agora botar fogo baixo Vou entrar com o queijo catupiry, né? Seria, pode ser aquele requeijão cremoso Eu estou usando realmente o catupiry, gosto muito Vamos agora colocar o creme de leite Eu estou usando o creme de leite fresco Aguenta uma temperatura bem maior Se for o de caixinha ou de latinha Você deixa o fogo bem baixinho para não talhar Pessoal, aqui vai ser super rápido Porque ainda vai para o forno gratinar Vou colocar meia colher de sopa de manteiga E vou colocar um pouco do parmesão Assim que o parmesão que eu coloquei derreter A gente já vai montar numa travessa Colocar parmesão por cima Levar para o forno pré-aquecido a 200 graus Só para gratinar Porque o resto já está tudo pronto Já desliguei o fogo Vamos aqui Vamos agora jogar o parmesão ralado Pessoal, se não quiser colocar o parmesão Você pode colocar um emmental Pode colocar até um mussarela por cima Pessoal, está aqui o nosso prato Agora é só gratinar Fogo pré-aquecido a 200 graus Não vai levar mais do que 10 minutos Pessoal, acabou de sair do forno Veja que beleza No meu deu 10 minutos Já estava tudo pronto Foi só o tempo de gratinar o parmesão E está pronto aqui mais uma receita Tudo de bom para vocês Até o próximo vídeo E fiquem todos com Deus Um abraço